Música Boas pessoal, estou aqui o Falou Firmoura e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal de um novo mini jogo chamado Hot Potato ou Batata Quente Eu prefiro chamar Batata Quente porque é isso mesmo Ok, o objetivo deste jogo é não morrer Vocês podem ver que tem aqui uma pessoa com uma batata na mão e um TNT na cabeça E o nosso objetivo é não morrer, é transformar-nos nessa batata Porque ao fim de alguns segundos, alguns segundos ele rebenta Portanto, eu consigo não tornar isso uma batata quente Ah, Kali Nós também podemos ao longo deste jogo apanhar alguns itens Como aquela Ender Pearl, que vocês devem ter visto no chão Ok, oh, não Batata, onde é que está a batata? Tem uma batata Batata, batata, batata Mas eu não sei bem onde é que está aqui Continuar a fugir Que coisa magnífica Veja-me para aquilo Construção épica Ah, oh, não Ok, parece que está uma batata atrás de mim Está uma batata atrás de mim Ok Este é um jogo que talvez seria interessante para jogar com alguma pessoa Digamos assim Não sei, alguma batata não seria tão interessante Mas eu acho que era interessante Talvez eu traga novamente o jogo ao canal Porque eu gostei bastante E este jogo, atenção, foi sugerido pelos fenoninhos Portanto, obrigado também desde já Eu continuo a fugir só de um lado com o outro Ok Faltam 12 pessoas Oh, oh, está ali a batata Não, é uma batata Ok A batata quase me ia apanhando Tem ali uma estátua com uma forma interessante Pelo menos, interessante E é curioso que a batata corre para um lado E os jogadores para o mesmo lado E eu corro para o outro também Oh, 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 oh Não Ok Faltam 7 segundos Vocês podem ver ali na barra de experiência Tem um contador a decrescer Quando esse contador acaba A batata explode Eu sou batata Não Eu não quero ser batata Ah Yeah Livrei-me da batata Eu não sou uma batata Batata, batata, batata Ok Ok Acho que estamos vivos ainda Oh Eu era a batata Eu era a Gladys Quando ela virou uma batata E desbatei-me Batatei-me Desbatei-me Isso não faz nenhum sentido Ok Mas é um mini-jogo relativamente recente E ganhamos uma nova gem Uma core gem Vamos tentar utilizar em alguém Ok Parece que não resultou Não, eu sou batata Eu não quero ser batata Faltam 5 segundos Não, não E foi a primeira morte Vamos tentar mais uma vez Eu quero testar os mapas Novos, os mapas diferentes Ok pessoal Estamos de volta para a segunda Ronda Do mapa Este mapa Este mini-game Este mini-jogo Chama-se Batata-quente Isso é um pouco Isso é um pouco agressivo Para mim Na minha opinião Eu diria que fico Ofendido até Ok Vai começar Vai agora Nós estamos num deserto agora Ok Este deserto Tem uma batata Não Não batata Sai daqui Eu não quero morrer por uma batata E tem também aqui alguns fenômenos Eu acho Eu não estou muito atento aos chat Porque é muito complicado De fazer isso E não morrer ao mesmo tempo Mas eu fico ofendido Porque eu tenho uma cabeça Ligeramente batatesca Yeah Acho que Acho que tem alguém 3 segundos Não Ah Subvivemos Foi super rápido Ok 5 segundos 4 3 2 1 Não Ok Quase que ia morrendo Outra coisa que eu esqueci de falar É que se nós estivermos ao pé da batata Da pessoa batata Que tem uma cabeça de batata Quando ela morrer Quando ela arrebentar Que ela arrebenta Quando acaba o tempo Nós podemos morrer também Portanto temos de ter Muita atenção a isso À batata Ok 2 Core Gems Ok Ok Acho que fiz alguma coisa estranha Eu acho que isto transforma alguém Numa batata Não tenho bem a certeza Portanto Não arriscarmos Ok Está com essa realidade Não Yeah Tem ali uns hieroglyphs Lá fora Oh Isto é Isto é Rapture É uma cidade subaquática Subterrânea Ok Não Sai Ok Mas estamos a sobreviver Que é o que interessa E a parte curiosa É que tem pessoas A tentar matar-me Não é a batata A tentar matar-me São pessoas Normais Jogadores Como eu Ainda faltam 15 pessoas Nada bom Ok Não Eu sou uma batata Eu sou uma batata Ok Parece que isto não resultou tão bem Oh Virei Ok Consegui passar a batata Estou curioso E queria perguntar-vos É se vocês alguma vez Na vossa infância Jogaram ao jogo da batata quente Ou se tem outro nome Em que uma pessoa tem uma bola Por exemplo E tem que passar essa bola A outra pessoa Antes de rebentar Eu acho que normalmente Cantava-se uma música Qualquer E quando terminasse essa música A batata Ou a bola Rebentava E perdíamos Eu acho que era assim Que funcionava Eu joguei Eu sou fã da batata quente Ok Faz todo o sentido Uma batata Bola Para transformar-se Não Não Eu sou a batata Ah Faltou 3 segundos Não Eu não quero morrer Eu sou muito batatisco Ok Eu acho que vamos tentar Mais uma vez Pelo menos Eu acho que correu bem Podia correr melhor Digamos assim Mas uma batata Nunca É uma batata Sem ser Embatatada 3 vezes Ok Vamos tentar mais uma vez Ok Pessoal Estamos aqui Para a terceira E a última ronda Da batata quente Está aqui um feroninho Conosco E vamos tentar Oh Que mapa Mais Estranho Tem uma taça No centro Deve ser a taça Dos jogos olímpicos Significa que quando eu ganhar Eu vou ganhar Não Significa que eu vou ganhar Um troféu Um troféu de batata quente Ok Mas Neste episódio Ou nesta terceira fase Vou tentar ser a Gladys Porque a Gladys É provavelmente A batata mais famosa Do mundo E dizer que This was a triumph E eu não vou morrer Porque ainda sou Bastante BDS Por favor Não me mate Eu quero viver Até ao fim Eu sou uma batata Com sedimentos Ok Vou parar De fazer isto Mas ok Temos ali Temos ali Duas pessoas Oh não Parece que quando aparece Um raio na cabeça Essa pessoa Vira uma batata quente Não tem explicação Ok Faltam 16 Oh Quem é a batata? Está ali a batata Não 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 Eu não quero ser uma batata Eu gosto da minha vida Como uma pessoa normal Ok Se ainda pudesse ser um tomate Um tomate quente Era mais interessante Mas não Uma batata Que é o objeto mais inanimado Coisa Coisa se faz As pessoas virarem batata Para com isso Porque eles me acertam Sem Sem ser uma batata Ok Uau Alguém acertou-me E ia-me fazendo Virar uma batata Cinco segundos Quatro Três Para com isso Uau Pessoa rude Eu não estou chateado De forma nenhuma Ok Conseguimos um corrupt potato Uma batata corrupta Vamos ver o que é que acontece Nada Não aconteceu absolutamente nada Mas estes jogos têm poderes especiais Que nós podemos utilizar E são interessantes É o que torna O jogo fora Do normal Porque senão Seria aborrecido Eu acho 14 segundos 12 11 10 9 Eu sei contar 8 7 Toda a pancada na batata A batata Tenho sentimento Eu sou uma batata Já não sou uma batata Ok Corre 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 Como se não houvesse amanhã Lalalalalalala Ok Ok Ha ha Não Ok Vamos virar aqui Faltam 7 segundos Ok Ah Oh Nice Não morremos Ok Faltam 7 Vamos ganhar Fenonings Eu estou a sentir o cheiro Da batata quente Batata doce quente Provavelmente Porque batata amarga quente é pior Eu não gosto daqueles Batatas normais Até porque as batatas dão sono É um estudo científico Quase provado Fenonasticamente Portanto É Fica aí a dica Ah Não Ah Ah Ok Não Não Eu não quero morrer Ok Por que eu só tenho 8 segundos Porque eu não faço ideia Ok Ah Eu estou travado Não Eu não quero morrer Ok A culpa Foi do jogo Eu só perdi por causa disso Eu estou triste Eu merecia ser a batata A segunda batata mais famosa Claro Glades é a primeira Vocês sabem se jogaram Quartal De qualquer forma é isso pessoal Nós vamos terminar por aqui Eu espero Vocês tenham gostado deste vídeo Se quiserem sugerir Novos mini jogos Digam aí na descrição Se quiserem mais Fanocams Digam também aí nos comentários O resto é isso Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Se gostarem Cliquem no gostei Se gostaram do vídeo Cliquem no gostei E adicionei aos favoritos Eu agradeço bastante Por alguma razão Eu fui Kikado do servidor Eles não gostam de mim Eu sou uma batata Muito Charmosa Eu tenho feralmonas Uma batata com feralmonas É perigosa Ok Não interessa De qualquer forma é isso pessoal Muito obrigado Pela vossa companhia Se gostaram Cliquem no gostei E adicionei aos favoritos Principalmente se acham Que eu devia voltar Com este jogo E com talvez mais pessoas E é isso Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Creeper Aaaaaaah Tchau, tchau.